Oi gente, vem turistar com a gente, videozinho aí no canal, Orla Sul de Léus, estamos passando aqui pelo bairro Jardim Atlântico 3, tá? Vamos levar vocês aí até a avenida Soares Lopes, que é a avenida mais famosa de Léus, tá bom? Para vocês conhecerem o percurso, quando virem conhecer a cidade, já saber como é que é, por onde vai. Então, vai acompanhando aí esse trajeto da cidade de Léus, vou aqui conversando com vocês para ir mostrando um pouquinho como é que é esse lado da zona sul aqui. Então, aqui a pista é duplicada, vocês podem ver, né? Esse sentido que eu estou indo, se você for direto aqui, você vai até a avenida Soares Lopes, que é o nosso destino final. E o pessoal que está vindo do outro lado lá da pista, eles estão em destino à praia dos milionários, que é a praia mais famosa da zona sul. Aqui do lado direito está passando agora o Resort Jardim Atlântico, que é um resort famoso aqui na cidade, de boa estrutura. Passou aí do seu lado agora. E logo ao lado do resort é um condomínio de luxo que tem aqui chamado Sítio São Paulo. Só tem casa luxuosa aí dentro, nesse muro aí à direita. Não dá para ver por conta do muro, mas aí dentro só tem casarão. Então, vamos passando aqui, Orla Sul, da zona de Léus. Né, Mari? Oi, estou aqui curtindo, viu? Estou aqui olhando tudo, apreciando, segurando aqui para a Gabriel e explicando para vocês e aproveitando, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que vai gravando, a gente também vai curtindo, né? Apreciando essa maravilha que é a natureza, que é esse final de tarde luxuoso, viu, gente? Para todo mundo. Saímos de casa, a Gabriel falou, bora dar uma volta, vamos. Olha que coisa maravilhosa. Aqui à direita é a ABB, passando aí do lado o clube do Banco do Brasil. Do lado é a FEC, que é o clube do pessoal que trabalhava com cacau aqui nas antigas, em Léus, no tempo dos coronéis. Aí mais alguns condomínios, muitos prédios que estão sendo construídos aí na cidade. A cidade está desenvolvendo bastante. Está tendo muita construção nova aí chegando. Muitos apartamentos, o pessoal está investindo muito. Aí do lado mesmo aí, é um apartamento novo aí que vai subir, um prédio novo que vai subir. Então eles vão vendendo aí os apartamentos para a galera. Vamos passar aqui agora por outro hotel aqui, que a galera que vem de fora fica bastante. que é o Praia do Sol. Nós recomendamos. Já ficamos, tem vídeo aí no canal do Praia do Sol, se você quer ver por dentro como é que ele é. A estrutura, né amor? Muito, muito legal. Esse hotel aí à direita, passando aí agora, Praia do Sol. Nós recomendamos, viu gente? Pode vir que vocês não vão se arrepender. É. Então, aí logo aqui adiante vai ter um lugar famoso aqui que é o Vesúvio. Nossa. Mas não é o Vesúvio original não, do centro. Esse aí é o Vesúvio Praia. A diferença é que o Vesúvio Praia, ele só vai servir mais comidas de frutos do mar. Isso. E o original lá, o do centro, que fica do lado da catedral, ele trabalha mais com carnes, outras opções, né? E o Kibe famoso, né? O Kibe Dona Cib. Esse aqui é o Praia, que a gente vai passar agora. Do lado direito aí, Vesúvio Praia. Esse aqui que tá com vários carros estacionados. A turista vem aqui e não deixa de vir, gente. Esse aí, ó. A comida é muito boa. Muito boa a comida. Muito boa a comida. Recomendamos, viu também? A gente recomenda o que a gente realmente já aprovou. Aprovou, a gente passa pra vocês. Então, essa aqui é uma parte da orla que o pessoal utiliza bastante pra fazer caminhada, corrida, pra pedalar. Que já vai chegando na parte da Ponte Nova aqui também, né? Tem uma praia aí do lado, mas ela não é muito boa pra banho, não. É mais pra passear mesmo, pra quem quiser pisar na areia. É o que é isso. Uma amareta baixa é legal. Agora, não é boa pra banho, não. Aí atrás tem esse morro. Aí sim tem umas praias boas de banho. Muito boas. Mas aconselho ir mais em horários mais próprios, né? Mais cedo, porque é um morro fechado por mato. Às vezes tem aquele pessoal que fica aí, que não tá com boa intenção. E aqui, ó. A Ponte Nova, a gente tá chegando. Olha que visual. Nossa, olha que final de tarde, gente. Bem na hora do pôr do sol, ó. Que maravilha. Ô, gente. É um visual gratuito. Uma pintura, né, minha gente? Uma pintura. Muito bonito, né? Gabi tá aqui também, viu? Gabi tá aqui apreciando essa pintura. Dá um oi, Bí, pra galera do Ventura Star. Olha que linda essa ponte. Muito linda, ó. Olha, gente. Que capricho, viu? Uma ponte suspensa, né, amor? Que você falou. É. Estérela. É a Ponte Estaiada de Lheus. Estaiada de Lheus. Ponte Jorge Amado, o nome dela, em homenagem ao escritor baiano que divulgou o nome de Lheus aí. Ao mundo. Ao mundo, é. Ali ao lado esquerdo já é a Praia do Cristo, onde você vai ter o Monumento do Cristo. Isso. Que é um local que o pessoal vai pra fazer foto também. Tem um mini Cristo ali, né? Uma mini réplicazinha daquele Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Isso. Gratuito. Chega ali, faz sua foto. Faz sua foto. Recebe o abraço do Cristo de Lheus, né, amor? Isso. É o Cristo de Lheus. O Cristo de Lheus abraça vocês, viu? Pode, enfim, ser abraçado pelo Cristo daqui, viu? Aqui à direita vai ser a Praia da Avenida. Esse lado direito aí. Mais pra frente vai ter o local pra acessar essa praia. Então o pessoal utiliza toda essa orla aí, ó, pra fazer atividade física. É uma boa opção. Quem vem pra cá que quer também fazer sua caminhada, sua corridinhas, tá uma pedalada. É um local muito bom. Recomendo. Tanto de manhã cedo quanto final da tarde é bem legal. Por exemplo, agora no final da tarde vocês podem... Agora mesmo que tá começando a escurecer, o pessoal começa a se movimentar. Vai saindo do trabalho, vem pra cá pra fazer uma caminhada. Andar de bike, né, amor? Vai exercitar, movimentar o corpo. Aí à direita é a Praia da Avenida. A gente consegue acessar ela por aí, ó. Nessa faixa de areia, você caminha aí e vai pra lá. Aqui a gente já tá entrando na Avenida Suárez Lopes. A avenida mais famosa aí da cidade. É, onde tudo acontece, né? Do show, dos eventos, a feirinha, amor. Tá tendo uma feirinha. Nesse período de janeiro é onde acontece a noite aqui. Pode vir a noite aqui que sempre vai ser alguma coisinha, uma movimentação legal. Tem parque pras crianças, tem feira de artesanato aí à vontade. Muita opção também de lanche. De lanche. Pra você se alimentar aí na sua noite em Ilhéus. É, também você pode fazer a sua foto. Aqui à direita é o letreiro de Ilhéus. Onde tem esse pessoal parado aí. Onde tem um letreiro Ilhéus pra fazer a foto. Tá bem bonito, viu? Pra fazer sua foto e levar essa lembrança. Tá muita gente, muito turista de tudo que é lábio, tudo que é lugar. Vem parar aqui em Ilhéus. É, aqui já é a avenida Soares Lopes. Aí tem aqui a praça de alimentação. Tudo aí é alimentação à direita. E tem um parque enorme aí pra crianças brincarem. Gratuito. Atrás dessa praça de alimentação. Quem tem criança pode vir aí que é. Mas vão gostar, vão se divertir. Aí tem várias opções. Aí à direita tem o Trudel, que é o doce lá de Gramado. Nossa! Maravilhoso, viu gente? Muitos trailers também. Muita opção de alimentação aí. Vou levar vocês ali até o parque. Até o parque. Que tá rolando. Só pra vocês verem. Pode voltar, tá? Aqui na avenida você vai ter também a catedral, vai ter o Vesúvio, o original mesmo de Jorge Amado. Que ele levou nos contos dele de Nassib e Gabriela. Vai ter a casa de Jorge Amado. Sim. Então... Aqui nós temos o vídeo, viu Gabriel? Você chegou aqui na avenida, você se localiza aqui em tudo. Aqui é onde param os transatlânticos. Quando tem cruzeiro aqui em Ilhéus, ele para aqui nessa avenida. Distante saiu. Então, tem muita opção aqui, ó. Olha essa quadra aqui, né? É bem acessada, né? Aqui à direita é o pessoal que gosta de fazer beat tênis. Beat tênis. Jogam aqui nessa quadra aqui. Até mais tarde. Do lado tem essa feira, Expo Ilhéus, que é de artesanato. E várias outras. Sempre acontece aos finais de ano aqui. E ao lado da Expo Ilhéus tem um parque de diversões pra criança. Esse sim já é pago, né? Sim. Ele é pago, mas é um parque bacana pra criançada brincar. É, pra criançada. Se divertir, né? Tem os pacotes, né amor? Atrás desses carros estacionados aí. Tem tanto os ingressos individuais como tem os pacotes. Os pacotes. Pra brincar o dia todo. É isso aí. Avenida Soares Lopes. Ela vai até lá embaixo ainda. Espero que vocês tenham gostado. E aguardamos vocês aí no próximo vídeo. Valeu!